Música Muitas mensagens continuam chegando a nossa redação. Maria Aparecida Santos de Ipanema, Rio de Janeiro, também envia palavras de conforto à família de João Paulo. Abre aspas, a obra de João Paulo jamais morrerá. Daniel tem agora que buscar forças para dar continuidade ao trabalho que a dupla iniciou e encantou o Brasil. Fecha aspas. As crianças também estão através de muitos telefonemas dando o último adeus a João Paulo. Camila, de 12 anos, fez questão de deixar registrada a sua mensagem. Abre aspas. Sempre adorei as músicas deles e chorei quando soube da morte de João Paulo. Mas sei que ele está, neste momento, ao lado de Deus, lá no céu. Fecha aspas. O sucesso de João Paulo e Daniel atravessava o Brasil. Mas uma tragédia, no meio do caminho, interrompe a carreira da dupla. O acidente fatal, inexplicável, tira João Paulo de cena para sempre. Na última terça-feira, João Paulo comemorou o aniversário de Daniel com Ana Maria Braga. Esta madrugada, ele voltava de um show apresentado na festa do peão de São Caetano. Ia para Brotas, a 250 quilômetros de São Paulo, onde nasceu e vivia com a família. Era ele quem dirigia a BMW comprada há cerca de um mês. Nas proximidades de Cajamar, no quilômetro 40 da rodovia dos Bandeirantes, João Paulo perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. Só parou no canteiro central da rodovia. João Paulo viajava com Paulo César Pavarim, o misto de secretário de segurança. Paulo César conseguiu deixar o carro. João Paulo não teve a mesma sorte e acabou carbonizado. No corpo do cantor, a única identificação visível era uma corrente de ouro que lhe trazia no peito. No hospital de Jundiaí, Paulo César tentava entender o que aconteceu. Ele pegou e falou, não, deixa que eu vou dirigindo. Pegou o carro, parou na bomba, abasteceu, pegou três tickets de pedágio e viemos embora. Eu reclinei um pouquinho o banco e a gente veio embora. E o acidente? Aí passou o pedágio, tudo bem. Foi aonde que eu escutei o barulho. Como se estivesse pegando naquela tartaruguinha do centro de pista. Depois ele capotou com o teto no chão. Aí ele foi tempo assim, depois ele foi encapotando. Começou a juntar gente. Eu falei, gente, é vida que tem lá dentro. Vamos tentar salvar. Ajuda gente, vamos, ajuda. Aí eles vieram com o extintor. Eu peguei o extintor, coloquei o extintor no carro. Apertei o botão e o carro explodiu. Não teve como... Não tinha, não teve, não pude fazer nada. Aí eu quis entrar, seguraram eu, me arrastaram por trás e levaram do outro lado da pista. Eles colocaram deitado, eu não consegui levantar mais. O carro de João Paulo agora faz parte de uma coleção sinistra. A dos veículos acidentados aqui na rodovia. Dos bandeirantes e recolhidos ao pátio da polícia rodoviária. O carro dele era este aqui. Intacta mesmo, ficou apenas a placa. De São Paulo, embora ele fosse de brotas. CJP. Cantor João Paulo. O número 8 também é significativo. A dupla João Paulo e Daniel estava na sua oitava gravação. No seu oitavo disco. E veja só o estado em que o carro ficou completamente destruído. Parte da roda aqui foi quase toda derretida. Como a gente pode observar. E pelo que dizem, o cantor foi encontrado já na parte traseira do veículo preso às ferragens. Isso segundo caminhoneiros que tentaram. E em vão socorrê-lo. João Paulo e Daniel colocaram o pé na estrada em 81 para cantar até em casamentos, como diziam. Mais 16 anos e 8 discos depois, eram presenças obrigatórias nas principais festas públicas organizadas pelo país. João Paulo era José Henrique dos Reis, de 34 anos, casado e pai de Jéssica, de 6 anos. A dupla se preparava para gravar mais dois discos até janeiro. Um com músicas de raiz, outro em espanhol. Hoje, a dupla faria um show em Limeira. O destino calou João Paulo antes. Chegou aqui mais um fax de um telespectador de São Luís do Maranhão, Carlos Alberto Fontes. Ele diz, abre aspas, em duas semanas, o céu nos levou três pessoas queridas. Lady Di, Madre Teresa de Calcutá e agora João Paulo. O seu canto vai continuar ecoando em nossos corações. Fecha aspas. No velório do cantor João Paulo, emoção e muita dor na cidade de Brotas, interior de São Paulo. Paulo tinha 34 anos, era casado e tinha uma filha de cinco. Ele sempre morou em Brotas, cidade do interior de São Paulo, que fica a 240 quilômetros da capital. A movimentação em frente à casa dele foi pequena, pois a família, muito chocada, manteve as portas fechadas e evitou falar com a imprensa. O velório aconteceu na Câmara Municipal, onde não paravam de chegar flores. O copo chegou por volta das quatro e meia da tarde, trazido pelo copo de bombeiros e foi recebido por fãs que cantavam músicas da dupla. A família chegou com os amigos um pouco antes. O prefeito decretou luto oficial de três dias. O enterro vai acontecer amanhã às dez horas da manhã. A cidade onde João Paulo nasceu fica a 240 quilômetros de São Paulo, entre as cidades de Jaú e São Carlos, no centro do estado de São Paulo. Brotas tem 17.400 habitantes. João Paulo era um dos moradores mais ilustres da cidade. Nós agora vamos conversar com o prefeito de Brotas, Gervásio Cassaro. Boa noite, prefeito. Boa noite. O senhor já decretou um luto oficial na cidade? Exatamente. Através de um decreto, declaramos um luto oficial de três dias pela perda reparável do João Paulo. O corpo já chegou a Brotas, prefeito? Já chegou por volta de 16h30, está sendo velado no prédio da Câmara Municipal, no centro da cidade. Será sepultado amanhã às dez horas. O senhor já esteve na Câmara Municipal, prefeito? Oi? O senhor já esteve lá na Câmara Municipal, onde está sendo velado por? Eu estou falando da Câmara. Ah, o senhor está falando da Câmara. Sim. E como é que está o movimento aí? Olha, é um número incalculável de pessoas desde 4h30, tem um cordão de isolamento feito com cordas, passagem de pessoas constantemente ao lado do caixão e não para. Eu me interrompo esse movimento desde cinco horas. que está passando gente, passando gente, passando gente e é um movimento nunca visto aqui. Todas as pessoas que quiserem vão conseguir dar o último adeus ao João Paulo? Sem dúvida alguma. E prefeito, dos colegas dele, de outras duplas sertanejas, quem já chegou, quem já está aí no local? Chitãozinho e Chororó, inclusive cancelaram um show que varia na cidade vizinha de Torrinha. José do Camargo e Luciano. Prefeito, como é que vai ser o enterro amanhã? Amanhã, às 10 horas, o caixão será levado por um caminhão de corpo de bombeiros, de marcha lenta e evidente, e acompanhado pelo povo. O cemitério disto daqui aproximadamente 1.200 metros, mais ou menos, e o povo acompanhará o caminhão de bombeiros que vai conduzir o corpo do João Paulo até a sua última morada. E a família do João Paulo já chegou aí? Não, eles moram aqui, né? E a família deles já está aí na Câmara Municipal? Não, vieram, mas no momento foram, a mãe do João Paulo, inclusive, não passou bem, e parece que ela tem um problema de ordem cardíaca, e ela ficou um pouco aqui e acharam melhor levar ela para a sua casa, né? Mas eles residem aqui, ambos. O senhor já falou com alguma pessoa da família? Eu falei com o Daniel, estive com o Daniel na casa dele, e conversei com dois irmãos do João Paulo. E o que ele falou para o senhor? Bom, é inevitável, né? Quer dizer, estão inconformados, a esposa do João Paulo, inclusive, manifestou que não acredita que ela quer dizer que é que abre o caixão, porque o caixão está lacrado. Ele, por reconhecimento, houve necessidade da remessa pelo dentista dele daqui, e da arcada dentária, porque ele foi, infelizmente, inteiramente consumido durante o incêndio do carro. Então eles estão, assim, muito consternados, muito tristes, pessoas inconformadas, pessoas desfinando com disco, com fotografia, é um, em cheiro, abarrotaram praticamente meio um coideirão de coroas. Então é uma posição, assim, muito consternador, muito triste, porque Brotas perde o João Paulo, um dos seus mais legítimos representantes, eles divulgaram enormemente o nome de Brotas. Prefeito, o senhor tinha muito contato com o João Paulo, desde quando? Aqui em Brotas, no centro de 17.400 habitantes, é uma família só. Então eu vi esses meninos, desde o tempo de escola, quando eles cantavam em escola, depois começaram a cantar em festinha, e eram sempre os dois que disputavam. Depois resolviam cantar juntos, e formaram essa dupla, que foram numa ascensão constante, e terminaram, então, por ser este fenômeno musical, do meu ponto de vista, uma das melhores duplas do Brasil. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui nesse programa especial. Pelo que agradeço, uma boa noite para vocês. Boa noite para o senhor. Chegou aqui mais uma mensagem enviada por José Henrique Teixeira, ele é jornalista de Jaú. Boa em Jaú. Ele diz o seguinte na mensagem, Eu vi vocês surgirem, e sinto muito o fim da dupla. Que Deus o acompanhe, João Paulo. No próximo bloco, você vai ver mais detalhes sobre o acidente com o cantor João Paulo. Que hoje eles trazem o nome de meninos, os garotos de ouro e platina, da cidade de Brotas. Esse aqui. Esse daqui também estourou com sucesso Só Eu e Você, que é o sexto. Esse, o sétimo, com a música... Esse só agora? Está funcionando. É, estou funcionando. E esse daqui, que está fazendo o maior sucesso com a música Te Amo Cada Vez. Esse é o último CD? É o último CD da dupla, o oitavo. E os 14 maiores sucessos, onde eles reuniram todos os sucessos dele e fizeram o CD. Então, é a capa do CD dos 14 maiores sucessos da dupla. E para você, qual é o maior sucesso da dupla? Ah, eu... Cada LP deles, eu tenho uma música preferida, né? Mas eu gosto muito da música Te Amo Cada Vez Mais, que é o sucesso de agora. Quem é que não quer amor assim? Teve eterno enquanto dure esse amor. E dure paz... Essas meninas fazem parte do fã-clube da cidade de Ourinhos. Viajaram aproximadamente 300 quilômetros até aqui, para prestar essa última homenagem ao João Paulo. E exatamente o nome do fã-clube é essa música que elas estão cantando. Que dure para sempre. Quem é que não quer amor assim? Bom, vamos conversar com as meninas agora. Elas trouxeram fotos, cartazes. Cartazes autografados também. Quem é que tem aqui, né? A você, querida Márcia. Um beijo, João Paulo. Ele autografou especialmente para você. Especialmente. Foi em Ourinhos. A gente fez uma homenagem para eles. Entregamos placas com várias coisas. Assim, frases muito belas, escritas. Eles ficaram muito contentes. Agradeceram muito a gente. A gente sempre acompanhava eles. Essa aqui também, o autógrafo também do João Paulo. João Paulo, o Jô, né? Um grande beijo. E a foto, né? Mais um monte de fotos aqui, né? E, inclusive, essas fotos aqui, foi tirado no penúltimo show que o fã-clube esteve com eles em Marília, no dia 12 de junho, no dia dos namorados. E a gente sabe que o João Paulo e tanto o Daniel, o João Paulo era muito atencioso, né? Se tivessem 500 fãs para pegar autógrafo, eles ficavam esperando até o final, ele dava autógrafo a todo mundo. Espera-se, inclusive, a presença de amigos cantores também, de outras duplas sertanejas, agora pela manhã, aqui no velório. As pessoas estão cantando agora. A Roseli, ela está sentada junto ao caixão do seu marido, João Paulo. Está abaladíssima. A dupla João Paulo e Daniel foi formada em 1981, tinha gravado oito discos. Se preparava para gravar o nono. Olha, chegando agora, Christian Ralf, está aqui no velório. Eles estão amigos da dupla, amigos de João Paulo, que vêm emprestar essa última homenagem. A emoção é muito forte, eu tomo conta de todos aqui. João Paulo sempre foi muito querido pelos amigos, pelos profissionais que trabalhavam com ele. A dupla João Paulo e Daniel demorou para fazer sucesso. O primeiro CD só saiu em 1985. O último disco, chamado Te Amo Cada Vez Mais, havia vendido 650 mil cópias em 45 dias de lançamento. Eles faziam aproximadamente 200 shows por ano. E a dupla iniciou a carreira aqui mesmo, na cidade de Brotas. Que eles nunca deixaram. João Paulo morava aqui com sua família, com sua esposa e sua filha, Jéssica, de seis anos. E o Daniel ainda mora aqui também. No início da carreira, eles cantavam modas de viola, inspiradas nas raízes das músicas sertanejas. O que é o Senhor? Todas as mensagens de carinho que nós estamos recebendo vão ser enviadas à família de João Paulo ainda hoje. A repórter Célia Bravin vai estar com a família de João Paulo e vai entregar pessoalmente todos os fax de todas as pessoas que estão enviando para cá. Esse fax vem de Caldas Novas, Goiás. São todos os funcionários da emissora Rádio Tropical FM e a população de Caldas Novas e região. É para o Daniel. Todos os artistas da terra e do além, os raios das mais puras vibrações positivas de amor, esperança e fé. Mais um fax. Esse vem de Salgueiro, Pernambuco. João Paulo, não somos o que pensamos ou dizemos. Somos o que fazemos. E você nos fez feliz. Te amamos. De todos os que fazem, trabalham nas lojas Freedom, Salgueiro, Pernambuco. A Rede Record está com os repórteres Sérgio Frias, Célia Bravin, José Donizete e Silvana Silva acompanhando tudo sobre a morte de João Paulo. A qualquer momento, eles vão estar trazendo novas informações. Nós estamos recebendo faxes, manifestações de carinho de todo o Brasil. São inúmeros faxes, cartas. Todas essas mensagens vão ser entregues pessoalmente, hoje, por Célia Bravin, a família de João Paulo. E ele quis saber, ele assustou, quis saber o que é que tinha acontecido. Eu falei que o que tinha acontecido, que era grave, mas que eu não sabia, não tinha bem certo ainda, mas que não... Que tinha sido... A coisa não estava... Tinha sido o acidente e tinha... Estava muito grave o estado dele, né? E depois que eu conversei bastante com o Daniel, dei meus conselhos pra ele, mas antes que... Ele já estava apavorado. Se eu falo pra ele que o João Paulo estava só machucado, ele ia sair... Eu não sei o que ele ia plantar lá, porque ele ia querer ir atrás, tá certo? Então eu resolvi a contar, acabar falando a verdade pra ele. Depois que eu conversei bastante com ele, eu falei a verdade. Falei que, infelizmente, ele tinha falecido. Só que no momento que eu liguei pra ele, eu ainda não sabia que o carro... Tinha incendiado o carro, né? Eu sabia que ele tinha morrido, mas não que tivesse queimado o carro. Aí eu... Ele estava com a equipe dele junto no hotel. Eu falei com o Cláudio, que é o secretário deles, e aí preveniu o Cláudio pra eles acomodarem lá e... E a hora que pudesse pra vir embora e nem passar pelo local, né? Vim pra... Pela Anhanguera, porque o acidente foi na Bandeirante, né? Pra evitar passar por... Foi o que eles fizeram. Como é que o Daniel estava e está nesse momento? É, o Daniel chegou... Chegou bastante... Lógico, né? Uma notícia dessa, com um acontecimento desse, é... Lógico que tinha que estar... Ele está muito chocado, muito abalado e muito nervoso. E o Daniel, o problema mais sério dele é que o Daniel não consegue se desabafar. Ele... Ele segura muito, tá certo? Então, agora ele está... Ele está controlado. Pra falar que está bem, não é verdade, mas... Ele está controlado, está rodeado de muitos amigos. Seu José Camilo, me diga uma coisa. Ele não era apenas o parceiro do Daniel. Eles praticamente foram criados juntos. Vocês conhecem, a família conhece, conhecia João Paulo há muito tempo, né? É, o João Paulo... Eu conheço o João Paulo... Ele era ainda menino, quando fiquei conhecendo o João Paulo. Ele cantava com o irmão. O João Paulo cantou também, desde criança. E cantava com o irmão. E o Daniel, na época, cantava sozinho. Que era... Tinha sete, oito anos quando começou. E junto com o João Paulo... Eles estão hoje há... Dezesseis, dezessete anos que eles estão juntos. O Daniel tinha doze, treze anos quando começou a cantar com o João Paulo. Então, a gente... É uma cidade pequena. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Qual é a barca que ele deixou? A lembrança mais forte que o senhor tem dele? Olha, a lembrança que eu tenho dele... Aí não dá pra falar, porque tem tantas, né? Tem tantas. Ele... Bom caráter, boa pessoa. Quer dizer que pra mim, isso é uma lembrança que sempre me respeitou. E pra mim, eu tenho até orgulho de falar isso, porque não... Eu acho que o João Paulo foi... Ele sempre foi legal com a gente. E sempre cumpriu com os compromissos dele certinho. Então, tem tantas lembranças. Tantas lembranças bonitas que ele deixou. Qual é o futuro que o senhor vê agora pro seu filho, pro Daniel? Segue sozinho? O senhor acha que ele tem condições de seguir sozinho? O senhor gostaria que ele seguisse sozinho? Olha, essa pergunta já me fizeram bastante hoje. E eu gostaria que ele continuasse a cantando. Porque isso aí é um dom que Deus deu pra ele. E eu acho que... É o que ele gostava de fazer e o que o João Paulo gostava de fazer. Então, eu gostaria que ele continuasse cantando. Agora, de cantar sozinho, ou ele formar uma outra dupla... Aí, isso aí, pra mim, o jeito que ele continuar, pra mim, tá bom. Se ele continuar, se ele achar que deve... Agora, eu gostaria. Gostaria, sim, que ele continuasse. Mas, não sei. Isso aí, agora, é só o tempo mesmo que vai poder responder, né? Nós vamos continuar torcendo por ele. Seu José Camilo... Nós vamos continuar torcendo por ele. É, vamos torcer, sim. Mas, Deus é grande. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje, a Rede Record apresenta um especial da dupla João Paulo e Daniel. Você vai ver imagens inéditas do último show em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Minutos antes da tragédia que tirou a vida de João Paulo. Hoje, nove e meia da noite. Dentro de instantes, você vai ver uma reportagem de Célia Bravin, direto de Brotas. A cidade natal de João Paulo. Onde foi realizado o velório do cantor João Paulo. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, nós voltamos. O único sobrevivente desse acidente foi o segurança dele, Paulo César Pavarim, que estava no banco de passageiro. Ele conseguiu escapar pela janela da porta traseira segundos antes da explosão. Na verdade, o nome mesmo de João Paulo é José Henrique dos Reis. Mas foi como João Paulo que ele conquistou milhares de fãs pelo Brasil afora. Ele era casado, deixa uma filha de seis anos, a Jéssica. E deixa também uma saudade imensa no coração de cada um de nós. João Paulo era de uma família pobre. Ele trabalhava na fazenda dos pais de Daniel. Fazenda aqui, na cidade de Brotas. Daniel, aquele que além de parceiro, também era o seu melhor amigo. Daniel está inconsolável, não é por menos. Os chãs também. Brotas, hoje, nesse sábado, parou. A cidade está em luto e nós também. A gente observa, Ana, muitas pessoas ali. Viatura da polícia militar. Foi um acidente terrível que tirou a vida desse artista tão querido. Ele que tinha apenas 34 anos. João Paulo e Daniel começaram a carreira profissional em 81. Eles gravaram oito discos e venderam quase três milhões de cópias. Isso mesmo, três milhões de cópias. Um sucesso estrondoso. O primeiro CD só foi gravado em 85. O último CD gravado pela dupla foi lançado há 15 dias. E já foram vendidos 650 mil cópias. João Paulo e Daniel faziam por ano uma média de 200 shows. Que dá em torno de 18 shows por mês. E, lamentavelmente, voltando de um show, um show que aconteceu em São Caetano do Sul, na região do Grande ABC Paulista, ele estava retornando com segurança. Quem estava dirigindo a BMW era o segurança. Só que eles pararam em um posto. E João Paulo disse, deixa que agora eu vou dirigindo. Descanse você um pouquinho. Mas ele sabia que ele estava fazendo a viagem, a última viagem dele, a viagem da morte. O reconhecimento nacional da dupla veio quando eles passaram a fazer o estilo pop setanejo. Em 91, João Paulo e Daniel ganharam o primeiro disco de platina com a música Só Dá Para Você e Minha Vida. Só Dá Para Você e Minha Vida. O que eu vou fazer, editor? Em 91, João Paulo e Daniel ganharam o primeiro disco de platina com a música Só Dá Você e Minha Vida. Só Dá Você e Minha Vida. A dupla bateu o recorde de vendas no ano passado com a música Estou Apaixonado. Música essa que todos os brasileiros cantaram. Crianças e adultos também. Atualmente, João Paulo e Daniel estão em primeiro lugar nas rádios com as músicas Eu Me Amarrei e também ela tem o dom de me fazer chorar. Infelizmente, agora quem está chorando são familiares, são os amigos e são os milhares de fãs que o cantor João Paulo deixa. Ele, então, casado, tinha uma filhinha de seis anos, a Jéssica. Uma morte terrível. E nós da Record estamos aqui em Brotas e vamos acompanhar todos os acontecimentos aqui na cidade e mostrar para você que está nos acompanhando. Olha lá, olha o que tem de gente em frente à Câmara Municipal de Brotas. As pessoas pernoitaram aqui. Nós temos informações que pessoas, pesos pesados da música sertaneja estiveram durante toda a madrugada, estiveram durante toda a noite cumprimentando, dando o último adeus a João Paulo. Profissionais como Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo, Maurício e Mauri. E além de Daniel, que fazia a dupla com o João Paulo. Daniel está inconsolável. O primeiro disco de platina da dupla veio em 1991, dez anos depois de perseguir o sucesso. De lá para cá, quem poderia segurar os moços de Brotas? Foram quase 200 shows só no ano passado. Mais de 2 milhões e meio de discos vendidos. João Paulo e Daniel já tinham um espaço garantido no especial sertanejo com Marcelo Costa. Nós agora vamos para um breve intervalo. A dupla João Paulo e Daniel se apresentou numa emissora de televisão. Foi aqui na última terça-feira, no programa Ana Maria Braga. A dupla foi comemorar o aniversário de Daniel. Olha, foi um acordar muito triste, realmente. Eu acho que, mais uma vez, as coisas que a gente sempre diz aqui no Norte a Norte, inclusive, se completam porque a gente, a gente, estando vivo, pode morrer, né? Então, eu acho que a gente tem, que são lições, eu acho que Deus coloca na frente da gente para alertar a nós todos que estão aqui, com a felicidade de ver o sol nascer, né? De que a gente tem que viver intensamente cada momento da vida. e poder sorrir com as coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E curtir mesmo a sua felicidade, o seu filho, o seu amanhecer. Porque foi muito, é uma coisa, a vida é uma coisa muito passageira, né? E a gente tem que saber viver da melhor maneira possível. Eles estavam ontem aqui com a gente, praticamente, né? O Daniel fazendo aniversário. E, de repente, você levanta de manhã e você não tem mais um amigo por perto, né? Porque eu considero os dois, quer dizer, eles estavam no auge da carreira. O João Paulo, até teve o aniversário do Daniel, que nós saímos do programa na terça-feira e fomos comemorar juntos, jantamos juntos, inclusive. E aí você vê que eles estavam na plenitude. Eles tinham vendido só desse disco 600 mil cópias. Enfim, acho que era um momento muito especial dos dois. Fora do palco, ele era ainda melhor do que no palco? Ele era uma pessoa muito doce, né? Ele era... os dois são especiais. Mas o João Paulo, ele é mais quieto que o Daniel. O Daniel mais sapeca, né? Mais engraçado, mais falador. Mas ele tinha um olho muito expressivo, muito... É uma pessoa muito especial. Um meio artístico. E a gente hoje, sem dúvida nenhuma, estamos de luto e muito tristes. E só torcendo para que o Daniel supere essa perda, que estavam juntos há mais de 18 anos. Eu acho que era uma parceria muito feliz. Você prefere guardar a imagem e a lembrança das comemorações de terça-feira? Prefiro. Prepara o coração aí, que tem um deles que está fazendo aniversário hoje. E veio cantar no programa de presente para vocês. João Paulo e Daniel! Aqueça-me seu corpo, amor, quero te amar como a primeira vez. No tempo em que eu vou nascer, só você e eu. E nos olhos o risco da paixão. Não vai, como vou viver assim? Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só quero o seu amor E o meu coração, meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessitarei Necessitarei O porquê de nós Eu e você Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero o seu amor No meu coração No meu coração É mais que uma paixão É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Você tem que me escutar O Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Você Amor Eu não quero ver Amor 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 Eu não quero ver Você partiu E aquela porta Se fechar Se fechar Eu só Quero Seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Eu não me deixe assim Eu não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Eu não quero ver Amém. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela diz que é cedo pra se amarrar e pede mais um tempo. Diz que por enquanto só quer namorar, não pensa em casamento. Eu já não aguento mais ficar, nesse agarra-garra no portão. Quando vê que o bicho vai pegar, ela tira o corpo e diz que não. Ela só quer viver no sul pouco, tô ficando louco, tô ficando louco. Ela só quer viver no sul pouco, tô ficando louco, tô ficando louco. Fico despeitado e saio por aí, e entro na cachaça. Bebo a noite inteira e fico sem dormir, mas a paixão não passa. Eu já não aguento mais ficar, nesse agarra-garra no portão. Quando vê que o bicho vai pegar, ela tira o corpo e diz que não. Ela só quer viver no sul pouco, tô ficando louco, tô ficando louco. Ela diz que é cedo pra se amarrar e pede mais um tempo. Diz que por enquanto só quer namorar, não pensa em casamento. Eu já não aguento mais ficar, nesse agarra-garra no portão. Quando vê que o bicho vai pegar, ela tira o corpo e diz que não. Ela só quer viver no sul pouco, tô ficando louco, tô ficando louco. Ela só quer viver no sul pouco, tô ficando louco, tô ficando louco. Fico despertado e saio por aí, e entro na cachaça. Bebo a noite inteira e fico sem dormir, mas a paixão não passa. Eu já não aguento mais ficar, nesse agarra-garra no portão. Quando vê que o bicho vai pegar, ela tira o corpo e diz que não. Daniel revela que foi aqui na Record, no programa Ana Maria Braga, que eles se despediram. Bem, o movimento aumenta bastante agora, aqui ao redor da Câmara Municipal. A mãe do João Paulo, a dona Faraildes, ela vem mais uma vez agora, que é o velório. Ela já fez idas e vindas, mas não suporta ficarmos no tempo e acaba saindo, sendo amparada por amigos. Mais um fã-clube aqui, do João Paulo e Daniel. Com a faixa aqui, para homenagear grandes cantores, como o João Paulo e o Daniel, esse espaço seria pequeno. Por isso, simplificando, nós te amamos. Fã-clube em um vai e volta. Fã-clube de Marília, inclusive com um retrato ali, do João Paulo. Autografado também. Bom, chegando agora ali, soldados da cavalaria, com o uniforme especial da cavalaria, eles que vão ficar aqui no velório e depois vão fazer a escolta do cortejo fúnebre até o cemitério. O movimento de pessoas continua entrando e saindo. Os fãs continuam chegando e formando fila aqui. O prefeito da cidade decretou luto oficial por três dias. Nós vamos entrando aqui. Inclusive, o João Paulo, ano passado, ele recebeu o título de cidadão emérito brotense. Ele e o Daniel. Pelo menos ele recebeu essa homenagem ainda em vida. Os policiais da cavalaria estão ali agora à volta do caixão. E aqui nessa sala aqui, tem uma senhora, a senhora Neide Valente. Ela conviveu muito durante todo o período, inclusive da infância, com o João Paulo e o Daniel aqui na cidade. E o João Paulo, logo no início, ele começou a trabalhar aqui, ele trabalhava de pedreiro. E ele trabalhou na casa dessa senhora, ela está bastante emocionada, mas vai conversar com a gente. Dá para conversar, dona Neide, um pouquinho? É difícil? Vamos ver se a gente consegue falar, né? Muita saudade, né? Muita dor. Dor, saudade. Ele deve estar sabendo o que a gente está passando, porque ele sabia o quanto ele era amado aqui, o quanto ele era querido. Ó, João Paulo, você é o nosso Zé Pretin, você é o nosso Zé Nery, João Paulo. Você foi embora da gente, a gente ajudou você, você foi criado na nossa casa. Você comia da minha comida, né, João Paulo? Chegou onde está, por que você fez isso correr tanto? Eu dizia para você, não corra, filho, não corra tanto. É, é um momento de dor, ela está muito emocionada, ela conviveu durante muitos anos, a infância do João Paulo, aqui na cidade, ele que trabalhava na casa dela. Bem, chegando agora aqui à Câmara Municipal, o cantor Aguinaldo Timóteo. Bom, chegando agora aqui ao velório, o cantor Aguinaldo Timóteo, bastante emocionado também, vamos ouvir um pouco. A gente não tem como explicar os desígnios de Jesus Cristo, você não tem como explicar isso. Se ele estivesse num carro ruim, um carro, ele estava numa BMW. Você não tem como entender isso, só pode ser uma fatalidade, uma coisa que já esteja predestinada. Timóteo, acima de tudo, além do cantor, do grande artista, a figura humana do João Paulo. Eles passavam para a gente, porque nós estávamos sempre nos bastidores das emissoras de rádio e televisão. E o que eles passaram sempre foi uma imagem de pessoas absolutamente simples. Apesar de estarem vivendo um momento esplendoroso, ganhando muito bem, passavam sempre, recentemente fizemos o programa da Hérvia Camargo, e essa imagem que eles passavam de meninos maravilhosos de interior. A gente lamenta muito. E vai prestar também a sua última homenagem ao João Paulo. E é o Daniel, é o Daniel que está chegando. Enquanto o fã-clube continua cantando. Ele se abraça ali. Ele conversa agora com o senhor Delbrando, que é o pai do Dinho, que também está aqui. Conversa com outras pessoas ali. Daniel, que também foi criado aqui na cidade, junto com o João Paulo. Boa, liga o microfone. A gente tem que ter força, né? Tem que aguentar essa barra. Eu agradeço o carinho de vocês. Obrigado mesmo, de coração. Ele falou rapidamente agora. Eu quero sim! O Daniel foi confortado, conversou com parentes, com amigos. E agora, com mais tranquilidade aqui, ele vai conversar com a imprensa. Eu estava aguardando, evidentemente, que ele está visivelmente abatido. Mas ele vai atender. A solicitação da imprensa vai... O João Paulo já havia até despedido da gente. Ele não tinha entendido, né? Quando a gente estava em São Paulo, a gente fez um programa lá na televisão. E ele programou, né? Junto com a Milton. Ele fez o certinho para fazer uma surpresa para mim. Uma festinha e tal. Eu acredito que antes dele ir embora foi, acho que, o momento mais marcante. Porque ali eu vi, né, realmente, o amor dele por mim. Bom, agora, não sei daqui para frente o que vai acontecer. Só Deus sabe. Eu acho que Deus vai me dar força o suficiente. Vai dar força para todo mundo que está ao meu redor. E que ele esteja bem. Que ele olhe pela gente. Que ele seja feliz, né? E que faça com que esse público maravilhoso do Brasil inteiro... Não esqueça dele, né? Que eu acho que o mais importante é isso. É não esquecer dessa pessoa maravilhosa que ele foi. De tudo que ele mostrou aqui na Terra. Eu acho que é um exemplo de vida, né? Que a gente tem que seguir. Exclusivo. O Jornal da Record entrevistou o perito que investiga as causas do acidente em que morreu o cantor João Paulo. O laudo final deve ficar pronto em 10 dias. Mas o perito Ariston Mandro já tem algumas certezas. Veja a reportagem. A carcaça do BMW queimado, a tampa do porta-malas, única parte intacta do veículo. E o relato da mais importante testemunha do acidente que matou o cantor João Paulo, continuam sendo alvo do trabalho dos peritos de Guarulhos. Passou o pedágio, tudo bem. Foi aonde que eu escutei o barulho. Como se estivesse pegando naquela tartaruguinha do centro de pista. O depoimento de Paulo César também vai ser levado em consideração. Porque apesar da rodovia dos bandeirantes não ter uma sequência de olho de gato, como ele teve a impressão de que o carro passava em cima, o barulho ouvido pelo segurança é bastante característico de pneu se desprendendo da roda. E é justamente isso que os peritos acreditam que tenha acontecido. Já que as marcas que estão no chão até hoje são resultado do atrito da roda diretamente no asfalto. Ele teria derrapado de frente, o pneu com menos calibragem teria se soltado e feito essas marcas, esse atritamento metálico no piso aqui da rodovia. Pelas conclusões preliminares, foi o excesso de velocidade que teria provocado a derrapagem inicial. Apesar de estar a menos de 1.500 metros do pedágio, o carro do cantor já desenvolvia mais de 100 km por hora. Depois da curva, a roda direita dianteira teria derrapado ao mesmo tempo em que o pneu esquerdo ficava solto entre o eixo e a roda. A BMW desgovernada se arrastou por 37 metros e meio até sair da pista. No canteiro, o carro ainda correu por 80 metros, deixando um rastro de combustível antes de capotar quatro vezes e pegar fogo. Os peritos já podem afirmar que o cantor estava sem o cinto de segurança. Provavelmente ele estava desacordado, mas em função de ele ser uma peça solta. Ele ser uma pessoa que estava correndo solta dentro do veículo e sofrendo choques contra a lataria do veículo. E fatalmente ele estava sem o cinto de segurança. Antes da conclusão do laudo, o Instituto de Criminalística ainda pretende ouvir os técnicos da BMW. As características do carro devem responder por que o combustível se espalhou e se a soltura do pneu pode ser um defeito de fabricação. Nós agora vamos falar com o melhor amigo de João Paulo, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, tudo bem? Tudo. Como é que você ficou sabendo, Daniel, do acidente com o seu amigo? Bom, eu estava no hotel em São Bernardo do Campo, próximo ano a gente fez o show, da noite de ontem, a gente fez em, 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 pertinho ali, né, São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Isso, em São Caetano do Sul e eu recebi notícia quando eu estava dentro do hotel, né. Infelizmente essa notícia desagradável, né. Foi o seu pai que deu notícia? Foi o meu pai, essa pessoa que eu amo de paixão, foi ele que me ligou e, e cuidadosamente me passou essa notícia, né. Daniel, onde você está agora? Eu estou em Brotas, na nossa terra natal, nossa, nossa cidade natal, onde nascemos, onde fomos criados e onde tudo aconteceu, tudo começou, né. Daniel, você já foi até o velório? Eu acabei de chegar a poucos instantes, né, faz acho que o quê? Uns 20 minutos que eu cheguei de lá, pra dar uma descansadinha, porque realmente é muito difícil e logo, logo estou retornando, né, e a gente está encontrando, assim, um amparo muito grande, pessoas que são amigas realmente, estão presentes junto com a gente, e isso faz com que a gente tenha mais força, né, pra enfrentar essa barra, esse momento tão difícil, né, não só pra mim, como pra todo o Brasil, que acompanhava a nossa carreira, acompanhava a nossa trajetória, que graças a Deus estava indo bem, né. Como é que estava o João Paulo ontem, Daniel? Olha, o João Paulo, não vi tanta diferença, assim, no João Paulo, eu percebi ele muito alegre, muito contente, nos camarins, agora a nossa secretária Elisa, que viaja com a gente, ela já falou um pouco diferente, tipo, que ele tinha chegado pra ela no apartamento e dizia que estava um pouco cansado, que estava com os problemas e tudo mais, só que isso, pra mim, não passou, pra mim, estava normal, no camarim, atendendo esse uso, como sempre, atendendo todos os fãs que se faziam presente com a gente, antecedendo o show, né, sempre como a gente sempre fez. Daniel, como é que era o relacionamento dele com você? Olha, o melhor possível, é melhor do que se fôssemos irmãos, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, simples, né, acho que é mais o irmão que eu tinha, que infelizmente eu perdi, mas eu acredito que ele está bem, a gente agora tem que orar por ele, rezar por ele, o Brasil todo, fazer uma corrente aí de fé, né, pra que ele se sinta bem, que ele esteja alegre, onde quer que esteja. Daniel, você já teve contato com a família dele? Como é que está a esposa do João Paulo? Ela também se encontrava no velório quando eu estive lá, ela está muito mal, está muito abalada, né, eu acho que é uma coisa normal. A mãe dele também, que se encontra, assim, no estado um tanto crítico, né, ela já tem problemas de coração e tudo mais, quando ela recebeu a notícia, deu uma parada cardíaca nela, mas agora, pelo menos, ela está sendo medicada e sendo cuidada com carinho. Mas é muito difícil, né, a família, a gente nunca está preparado, né, a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, o pior. E acabou acontecendo essa fatalidade, e agora a gente tem que botar o pé no chão e levantar a cabeça e seguir a nossa vida, na verdade, porque ele tem certeza que deve estar melhor que a gente. Daniel, vocês cantam juntos desde 1981. Foram 16 anos de parceria. De todos esses anos, quais foram os momentos que você não vai esquecer nunca que você passou do lado dele? Bom, como eu estava dizendo, João Paulo, uma pessoa maravilhosa, tão bom de se viver, de dialogar, de estar dia a dia, né, lado a lado. Então, momentos bons a gente teve demais na carreira, assim como tivemos momentos difíceis, né, de parar para pensar se realmente valia a pena. Muitos obstáculos, muitas barreiras que existem, né, numa carreira artística, e são coisas que fazem com que a gente dê mais valor, né, a ela. Momentos bons, eu acho que eu citaria um deles, foi quando nós lançamos o Desejo de Amar, uma música que nos garantiu dentro da companhia, da Continental Chanteclé, na época, que nos deu a vendagem de quase 100 mil copos, né. Essa música foi, assim, um putapé inicial na nossa carreira. E um outro ponto importantíssimo para a gente foi no quinto LP, né, com o rosto molhado, Só da Você na Minha Vida, Dia de Visita, quando ganhamos o primeiro disco de ouro, né, suadamente, e sempre foi assim, né, sempre muito batalhoso. E o ponto, eu acredito que alto, dentro da carreira de João Paulo Daniel, quando nós tivemos a carreira revolucionada, foi quando nós lançamos o Estou Apaixonado, que realmente revolucionou o país, e contagiou aí inúmeros corações. Daniel, João Paulo era o seu melhor amigo? Com certeza, era a pessoa que eu sempre estive do meu lado, caminhava lado a lado comigo, sempre viajando, né, batendo papo. E é lógico que, fora ele, a pessoa que eu sempre me espelhei, sempre acreditei, é o meu pai, né, que sempre foi o suporte de tudo, o apoio de tudo. Mas eu acho que o Paulo, nas estradas, fora do palco, em cima do palco, era o meu melhor amigo. O que mais você vai sentir falta do João Paulo? Quais são os momentos, assim, que você não vai esquecer, vai lembrar sempre, que vai sentir falta? Acho que todos os momentos que... A gente tinha, assim, um relacionamento super bonito, uma coisa sincera, né, e era bem extrovertida, né, a relação da gente. A gente não tinha tristeza. Sempre que acontecia alguma coisa de errado, a gente levantava a cabeça e seguia avante, né. Então acredito que todos os momentos, pra mim, vão ficar marcados, estão marcados, dentro do meu coração, na minha cabeça. Cada detalhe, eu não vou me esquecer jamais. O João Paulo já está me dando saudades, assim, do tamanho do mundo. E eu sinto muito, né, essa hora desagradável, mas eu acho que, se Deus quis assim, que seja, na verdade, eu acho que a gente tem que rezar pra Deus, que Ele dê alegria pro João Paulo, e que Ele apare a gente também aqui, porque é muito triste quem fica, né. Daniel, muito obrigada pela sua entrevista. Desculpem o nosso transtorno que possa ter causado pra você falar com a gente nesse momento tão difícil. Muito obrigada pela sua participação aqui nessa cobertura especial da Rede Record. Quem agradece sou eu. Quero agradecer em nome dele também, em nome de todos que estão com a gente, né, nesse momento tão difícil. E pedir desculpas, né, da condição de falar com vocês. Eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades em que eu vou estar melhor e a gente vai poder conversar mais e falar, né, detalhes, de repente, pra nossa carreira, que graças a Deus trouxe, assim, muitas glórias pra gente. Um beijo no coração de todo o Brasil e tenham fé, porque realmente esse momento difícil a gente vai passar, se Deus quiser. Daniel, muito obrigado. Obrigado. A cobertura especial da Rede Record sobre a morte do cantor João Paulo termina por aqui. Mas amanhã, no Cidade Alerta, detalhes sobre o enterro de João Paulo. Boa noite. 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 Quero beber no mel de sua boca Como se fosse uma beiga rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da cantar Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fitras do meu sentimento Estou apaixonado Este amor é tão verde Estou apaixonado e só penso Você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que me resta E se eu caio que caia em teu abraço Se eu morei fora de vestígio Adormecer dizendo que te amo e te acorde com um beijo Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso Você a todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo Estou apaixonado e só penso Estou apaixonado e só penso